Pessoal, acabou de sair mais uma versão, uma atualização de um outro Adam de Apocalipse Zumbi Então se você quer conferir a review completa, vem comigo Salve meus chegados, tudo tranquilo com vocês, aqui quem fala é o Spawner Sejam mais bem-vindos a mais um vídeo no canal Nesse vídeo eu vou estar trazendo a atualização de um novo Adam de Apocalipse Zumbi Cara, ele tá bem épico mesmo, esse é o Adam Zero Zone, eu já trouxe o meu canal aqui Vai, essa é a atualização dele ontem cara, então eu já vou estar trazendo aqui a review completa pra vocês Cheia de enrolação, bora pra gameplay né meu rapaz Então eu já vou contando com o like de vocês aí, enquanto eu vou mudando aqui Conta com o like, conta com a sua inscrição, se você não for inscrito meu malandro Aqui tem vídeos diários aqui, ontem eu não consegui trazer vídeo porque tava meio complicado trazer Mas aqui já vamos ter aqui os zumbis cara, tem essa textura dos zumbis Foi adicionado os novos zumbis aqui, eu vou estar conferindo aqui os zumbis que foram adicionados Tem zumbis aqui, não sei se eles vão estar spawnando de dia, acho que de dia spawnam bem pouco Mas é a noite cara, de noite eles spawnam mais, entendeu É, tem uns aqui zumbis aqui, deixa eu ver se eu acho mais aqui Mas por enquanto zumbis de dia não vai ter tanto Agora a noite, a noite o agulho, o agulho fica sincero Porque a noite meu rapaz tem estruturas aqui também, ó A estrutura aqui na frente aqui, olha que estrutura Que isso aqui é o que? É um poço, é um poço cara É um poço de água, pra você tomar água, é água infectada pelo jeito né Água infectada, vai até mudar essas texturas da água aqui Caralho infectada aqui, tá muito sinistro E tem uma caixa aqui que eu queria abrir pra vocês, pra você observar, eu vou pra abrir ela Cadê essas caixas mano? Cadê essas caixas? Aqui essas caixas Mas antes eu vou abrir no final do vídeo, porque eu não sei se é caixa Acho que essa é caixa mesmo Bora tá conferindo os itens primeiro aqui Pra mim mudar pra uma, mudar pra outra aí é complicado Já vamos ter aqui esses, a besta Temos aqui o arco, já vamos ter algumas armaduras personalizadas aqui E meu rapaz, olha aqui pra você ver Você pode equipar do jeito que você quiser as armaduras aqui Muito show meu rapaz, muito show mesmo, olha aqui Muito show, você pode personalizar as suas roupas aqui do jeito que você quiser Camuflada Olha, tá show demais meu amigo, tá show demais Tá show demais Temos o Netherite que é a média, mais apelona aqui Olha aqui que show que tá As esparas não estão personalizadas Temos aqui os tacos personalizados aqui Como vocês podem estar vendo, tudo personalizado, tudo bonitinho Né, pra você estar lutando contra esses zumbis Temos um escudo personalizado aqui também Ó, escudinho personalizado aqui Deixa eu ver se tem, ó Personalizado muito top, meu amigo, muito top Tá bem interessante esse Adam É, não vai ter armas de fogo Projeto não vai ter aqui Temos a seringa Temos aqui as curas junto com as comidas, ó Que vocês vão estar encontrando aí Achei naquelas caixas Você vai estar encontrando Deixa eu ver, aqui tem o nome delas, ó Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, ó Cadê, é abóbora Aqui não tem o nome direitinho Mas é abóbora Só que eu acho que são as caixas, meu amigo São as caixas Se você tá pegando suplementos aqui Deixa eu ver Mas eu acho que não tem nenhum tipo de arma de fogo, né Arma de fogo não vai ter Meu rapaz Mas não tá bem Dá pra jogar Dá pra ter uma jogatina boa No Nélia tá modificado também Vou mostrar pra vocês lá Temos aqui esses zumbis Que foram adicionados aqui, ó Bora ver se é só isso Deixa eu pegar o zumbi normal Pra ver se foi modificado também, cara Mas eu acho que No mais é só Temos esse aqui O Infected Wolf, né O Infected Wolf aqui, ó Temos esse short zumbi Que não tinha esse zumbi aqui, ó Esse zumbi que é acho que meio cortado Cortado a perna dele aqui, ó Como é que ele vai andar? Não tem nem como ele andar Ele anda bem lento Mas ele anda Esse zumbi foi adicionado Temos esse short zumbi Short zumbi 2 Esse aqui short zumbi Esse aqui não tinha também, ó Esse aqui não tinha Que que é isso, meu amigo? O cara tá todo quebrado Eu sei que ele anda meio doido, mano Meu Deus do céu E o Flamingo tá spawnando Pé da caixa, né E pra mim pegar essas caixas depois, meu rapaz Meu amigo Tá complicado Eu vou spawnar esse big zumbi Esse aqui E tem zumbi normal Acho que Não tirar dos zumbis normais Mas tem um big zumbi Que também Que é um zumbi mais Forte, né Mais maromba aí Tem várias estruturas aqui Eu vou tá Eu não vou pegar essas caixas daqui não Porque eu tô com medo De enfrentar esse aqui, cara Deixa eu ver se tem outras estruturas aqui Outras estruturas aqui por perto Outras estruturas aqui Meu malandro Bora Opa, tem estrutura ali na frente ali, ó Só que bugada Beleza Adiantou muito, né Tá bugada aqui a estrutura Ou não Ah, é assim mesmo Só que É, tá meio bugada Ela passou uma picadinha completa E não tá, né Mas beleza, cara Beleza, meu malandro Então vai ter várias estruturas aí Pra você tá conseguindo acessar aí Meu amigo Isso aqui Elas aqui são bem raras De spawnar essas estruturas, tá São bem raras Já vou falando pra vocês aí Não é fácil Eu curto esse addon Tem muita coisa pra melhorar Tem muita coisa Mas é um addon bacana Não sei se eu passo por sobrevivência Pra tentar pegar esse aqui, meu amigo Eu não sei O que que eu faço? Mano Eu vou fazer um portal por nega dele aqui também Porque tem coisa Pra você ver como é que tá o nether, meu amigo O nether tá modificado também O nether Obsidiana Não, bloco de carvão O que é obsidiana, meu amigo? Obsidiana, meu amigo Meu amigo Não sei Ah, tá aqui, né Tá aqui, isso mesmo Isqueiro Tá aqui Beleza Eu vou tá fazendo o portal do nether aqui agora Pra gente tá conferindo lá Que tá bem, tá bem épico Bora construir isso aqui Porque, meu amigo Então Tem que construir rápido isso aqui, meu amigo Tem que construir rápido Tem que construir rápido E ir pro nether A gente tem A galerinha quer ver aqui Mas não Tem que demorar demais Fazer o portal E é complicado, né Fiz tudo errado Mas tudo bem Eu vou passar pro survival Não sei Não, vou lá pro nether primeiro Porque se eu passar pro survival aqui Eu tô com medo De morrer Eu já passo pro survival E encerro o vídeo Melhor É melhor Porque vai comentando nether Tem zumbi aqui dentro também Aqui, olha o nether Como é que tá Tá todo Tipo com a infecção Pra você ver, ó Tá todo infectado aqui também Olha aqui Como é que tá Tá triste, meu nether Tá triste Olha aqui Tudo infectado A lava toda infectada Tá complicado Não sei se vai ter chance De encontrar zumbi aqui No nether Não sei, né Não sei muita ideia não Mas pode ser, né Amigo Pode ser Eu vou tá passando pro survival Agora eu vou tá tentando pegar Se eu não tem nenhum zumbi aqui pro pé Não tem não, né Bora tá passando pro survival E bora tentar pegar aquelas caixas Acho que é caixa mesmo, cara Bora ver aqui Passei Onde é que fica aquelas caixas Eu acho que fica pra lá, né Ou pra cá É pra cá, né Se não tô enganado É pra cá, né Bora ver Não sei se Agora só falta não ser caixa, né Meu amigo Aquilo ali tinha que ser caixa, né Eu acho Bora ver aqui Eu acho que é caixa, né Bom, no entanto Tinha que ser, né Porque pela textura Ou é tá velha, né De tantas coisas, né Deixa eu ver se eles correm rápido Alguma coisa assim Ih, rapaz Meu Deus do céu Eles correm pra caramba Meu amigo Nossa senhora Rapaz Eles correm com um tiro Pô Meu Deus Cara Achei que eles eram mais lentos Mas não eles vêm com um tiro Corre 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 Não olha pra trás Não olha pra trás Não olha pra trás Não olha pra trás Meu rapaz Eles correm com um tiro Meu Deus do céu Que que é isso Só dá um apelão Meu rapaz Não, vou Depois dessa Vou ter que encerrar o vídeo aqui Meu amigo Que tá Tá de tenebroso O cara Vigou um flash Que zobo Meu amigo Lúvio infectado Tá Nossa, tá incrível demais Meu rapaz Vai dar Me adiagaciada Então Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica no gostei aí Cara Não custa nada Seu apoio É sempre bem-vindo Ative as notificações Pra não tô perdendo Nenhum vídeo no canal Sempre que atualiza Algum lado de apocalipse do zumbi Eu trago pra vocês Aqui a review O download vai estar na descrição Conjunto com as créditos Ao criador Beleza E assim que saiu A atualização de outra coisa Se alguém tiver Também informação Pode me mandar aí Nos comentários O grupo do canal No whatsapp E vai estar ajudando O outro Rapaz Então é isso Em breve A série de machine Mas de apocalipse do zumbi Vai estar voltando também Não esqueci dela Mas eu só tô esperando Corrigir algumas coisas Aqui do android E pra gente estar continuando ela Beleza Mas eu vou ficar por aqui pessoal Um abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau, tchau.